E aí, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem. Hoje eu vou direto ao ponto. Eu vou estar mostrando aqui como carregar ou amarrar a roçadeira na POP 110. Ou seja, eu já mostrei como fazer na POP já na Titan 150, mas... Eu vi que a POP é muito mais pequena e muito mais difícil. Não é biciar de cabeça, mas às vezes vai ajudar você. Se eu não te ajudo, mas dá para alguém que trabalha com isso aí, compartilha com ele, que aí vai ajudar ele. Tá? Vou mostrar aqui. Ó, é quase o mesmo jeito que a gente amarrar na Titan ou na Broise e tal, tal, tal. Aqui a gente precisa. Isso aqui é para não arranhar a moto, né? Porque é um bem e a gente não quer estragar também. É... A roçadeira amarrada aqui, passada por baixo do banco aqui da moto, de longe, vai ter um pouco a noção de como ela está amarrada aí. Então, daí dá para perceber, não precisa nem explicar muito, né? Como que ela foi amarrada aí. Virada para baixo, as roçadeiras quase todas são desse jeito. As que não são assim é porque é costal, a costal, no caso é fácil de transportar, que é legal a mochila, bota nas costas, né? Então, essa é a dica. Na POP ela vai ficar diferente, é muito mais pequena. Amarra desse jeito. Quase do mesmo jeito das outras, mas diferente que vai ficar muito alto daqui, ó. Beleza? Então, é isso. Espero que tenha ajudado, ou se você tenha gostado da ideia, é nóis até o próximo vídeo. O vídeo curta aí para vocês seguirem aqui. E só lembrando, mas deixa o like aí. Se não for inscrito, se espera para me ajudar bastante. Vamos continuar com esse canal. Aqui é minha motinha, eu trabalho com isso. Quer dizer, eu estou em carteira sinal, eu estou trabalhando na minha folga. Esqueci até de trazer gasolina. Vou ter que votar no posto, não, só para fazer isso. A gasolina está cara. E eu rodando de moto por aí, porque esqueci de comprar gasolina. É nóis. Se inscreve no canal aí. Falou. Fui. 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 Fui.